Pelo celular, Marina acompanha os pedidos e entregas da lanchonete dela, uma casa de esfirras de Jardim da Penha, em Vitória. Até pouco tempo atrás, o controle era feito de forma bem diferente. No delivery, foi que antes a gente anotava o pedido na mão, tinha que ter o papelzinho e tal, escrevendo lá e tal. Tinha que escrever também no WhatsApp para o cliente, pedido confirmado, qual seu endereço, um monte de perguntas. E com o yoga, com a tecnologia, a gente consegue automatizar tudo. O cliente entra no link, ele faz o pedido dele, coloca o endereço, o pedido chega para a gente, tem como até aceitar o pedido automaticamente. Nem precisa clicar em aceitar. Na hora de sair, nem preciso mandar para ele, ah, seu pedido está saindo agora. Só colocar, despachar o pedido, que aparece na tela da pessoa, seu pedido está a caminho. Tranquilo, eu só faço cliques, não preciso digitar mais nada. Até porque eu gastava antes com essas coisinhas pequenas, pequenas não, né, que gastavam tempo. Hoje em dia eu consigo focar mais e direcionar a pessoa do atendimento do delivery. O mesmo sistema de gestão também gera relatórios com diversos indicadores que ajudam a empreendedora a tomar decisões importantes para o sucesso do negócio. A tecnologia me dá quantos eu vendi na noite, quantos pedidos eu fiz na noite, quantos cancelamentos eu tive na noite, quantas entregas eu fiz na noite. Não preciso ficar contando, pegar uma comanda, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não. Ele já está lá. Eu só preciso pensar. Quanto tempo demorou para isso? Então, com a tecnologia me fornecendo informações que eu não preciso estar lá contabilizando, eu já consigo pensar e melhorar melhor o meu negócio. Esse sistema foi desenvolvido por uma startup capixaba, que oferece várias soluções para restaurantes. Nós fomos até a sede deles, na Enseada do Suá, para conhecer melhor esse trabalho. Mais de 100 pessoas fazem parte da equipe. A grande maioria atua aqui mesmo, em Vitória. Mas também tem funcionários espalhados por vários outros cantos do Brasil. Fundada em 2017, a Yoga possui 5 mil clientes. Está presente em 850 cidades brasileiras e ainda no Uruguai, nos Estados Unidos e até em Portugal. Só no ano de 2022, possibilitou uma economia de mais de 40 milhões de reais para os seus clientes. Esse imediatismo, a gente acha que as coisas nascem de uma hora para a outra, né? Primeiro planta, depois colhe. Acho que o sonho a gente sempre teve muita clareza. A gente quer ser reconhecido como os caras, como a turma, que de fato fez uma diferença na forma como o dono de restaurante cuida do seu negócio. A promessa é muito clara aqui. A gente fala que existe um jeito mais fácil de gerenciar um restaurante para ganhar mais grana e ter menos dor de cabeça. Então, tudo que a gente faz aqui dentro, desde desenvolvimento de solução, de estar junto com os nossos parceiros, é com esse propósito. E mesmo lá no começo, quando a gente levou anos para ter algumas dezenas de parceiros ativos. Isso demorou dois anos para chegar a 200 clientes, foi isso? Dois anos para conseguir 200 clientes e hoje a gente fecha, sei lá, na casa de 500 restaurantes por mês. Vinícius calcula que nesses cinco anos, o trabalho da startup já impactou mais de 100 mil pessoas, entre empreendedores, funcionários, prestadores de serviços e seus familiares. Inovação é resolver problema de verdade e de gente de verdade. Então, a gente pode ir desde os números de mais de 27 milhões de pedidos gerenciados pela nossa plataforma no ano passado, mais de um bilhão de reais transacionados dentro da nossa plataforma. Mas, na prática, o impacto que a gente tem mesmo é ver clientes nossos que antes faziam gestão com caderno, com papel, agora já utilizam o celular. Clientes nossos que tinham uma operação na garagem de casa, agora já tem duas, três operações. Clientes nossos que agora conseguem empregar algumas dezenas de pessoas por conta do sonho de empreender. Então, na prática, o que está todo mundo fazendo é sonhando de empreendedorismo. Eles sonham de lá, a gente ajuda daqui, sonha daqui, ajuda eles a sonharem de lá também. Para quem ainda não entendia muito bem, agora ficou claro o conceito. As startups são basicamente empresas com ideias inovadoras e grande potencial de escalar seus serviços. De acordo com o portal Startup Scanner, existem atualmente no Espírito Santo mais de 140 startups, presentes em 26 dos 78 municípios do estado e divididas em 26 categorias. O ecossistema de inovação está bastante aquecido por aqui, principalmente depois de dois grandes exemplos de sucesso nacional que abriram caminho para outros negócios. Um deles é o PicPay, carteira digital que atualmente possui mais de 10 bilhões de reais de saldo. O outro é o Aine, maior clube de assinaturas de vinhos do mundo, com mais de 280 mil clientes no Brasil e no México. Os aportes feitos por investidores privados e também pelo governo do estado, por meio de um fundo voltado especificamente para a inovação, contribuem para o avanço das startups. O governo do estado criou o Fundo Soberã e nós lançamos no ano passado o FIP Fundo 01, que é um fundo de 250 milhões de reais destinados para a inovação. Então, esse fundo já vem colhendo resultados, aproximadamente oito empresas já foram incentivadas, apoiadas. Temos 2.500 empresas no pipeline. Então, nós estamos fazendo uma análise desse primeiro ano que a gente completa agora do FIP, é muito positiva, de que os resultados virão, com certeza, trazendo um ciclo de desenvolvimento na área de inovação. O FIP FUNSISUM é o maior fundo público da categoria no Brasil. As receitas são provenientes dos royalties do petróleo e do gás natural. Ele terá duração de até 12 anos. Assim como foi no Vale do Silício, na Califórnia, principal ambiente empresarial de tecnologia do mundo, o desenvolvimento de um ecossistema de inovação depende essencialmente da infraestrutura e da qualidade da cidade onde ele está inserido. Vitória e o Espírito Santo reúnem as condições adequadas para isso. Plínio e o irmão Léo já estão nessa estrada faz algum tempo. Eles comandam duas startups em Vitória e afirmam que o ecossistema capixaba de inovação avançou bastante nos últimos anos. Os primeiros anos foram nessa dificuldade. Para ser sincero, fazer business dentro do próprio Espírito Santo é uma dificuldade. Mas o ecossistema foi mudando, foi ajudando e hoje a gente tem um cenário muito mais propício, a gente acredita. Então, as duas empresas são empresas que atuam em outros lugares do Brasil, mas não tem intenção de mudar sua sede daqui porque é a nossa casa. Antigamente você via uma disputa até por executivos fora, porque todo mundo queria ir para São Paulo, todo mundo queria viver aquele sonho. E a gente conversando com vários executivos de São Paulo, nessas conversas os caras olham para cá e falam assim, cara, vocês vivem no sonho. Então quando a galera de outras empresas de fora vem para cá e fala assim, cara, isso aqui é um paraíso. Então hoje a gente tem tido até uma facilidade e uma demanda inclusive de tentar recrutar executivos de fora para vir para cá. Quem é que não trabalha melhor perto de uma vista dessa? Num prédio de frente para a Praia de Camburi, está localizada a sede da Super Ticket e da Paytime. A primeira, fundada em 2015, faz vendas online de ingressos e gestão de outros serviços dentro de eventos. A segunda produz tecnologias para empresas do ramo financeiro desde 2018. Ao contrário de buscar investimento no início, a gente tentou se estruturar e como empreendedor, como executivo, aprendeu um pouco mais. E realmente assim, isso custou um pouco caro no início por a gente perder alguns anos tentando correr atrás de se estruturar mesmo. Mas hoje a gente tem um ganho que a gente até hoje, nenhuma das duas empresas nunca recebeu investimento. Então a gente consegue ter uma estrutura financeira de organização, não melhor nem pior do que ninguém, mas que a gente consegue projetar e tomar decisões baseadas em fatos e que a gente acredita. Que hoje a gente conseguiu planejar essa sede, planejar a estrutura dividindo as duas empresas. Tem um prédio que é um hub basicamente de inovação, não só para as nossas empresas, mas que a gente também quer estender ao empreendedorismo. A Paytime tem mais de 70 mil estabelecimentos credenciados no Brasil e em 2022 transacionou mais de 5 bilhões de reais. A SuperTicket já realizou mais de 5 mil eventos e já movimentou mais de 300 milhões de reais. São casos como esse que mostram a força do empreendedor capixaba e que o Espírito Santo ainda tem muito a oferecer ao Brasil e ao mundo quando se fala em inovação.